Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer as informações do nosso mercado da bola O giro esportivo que você acompanha a quadro diário aqui no canal do Farido Vocês acompanham de segunda a sexta as informações do mercado da bola de outros clubes e também que envolvem a equipe do Grêmio Porque as equipes se negociam, as equipes trocam jogadores e também é destaque sempre aqui no nosso giro esportivo E claro, não se veria com a notícia também nos comentários do Farido e você, claro, sempre vai haver mais informações, mais explicações sobre as informações que vem aqui de Grêmio Então não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de ativar o sininho de notificações Para que quando tivermos um vídeo saindo do forno ou estivermos prestes a começar uma live Tu esteja já na palma da mão, a notificação de que nós estaremos ao vivo ou o vídeo vai estar sendo postado, tá bom? Então desde já agradeço a tua audiência aqui no canal e eu muito obrigado Começando pelo Flamengo, né? Que o Flamengo ultimamente tem sido bastante destaque no nosso giro esportivo Pelo simples fato de estar muito ativo no mercado e já pensando no próximo ano A Juventus enviou emissários para o jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo em São Paulo no último final de semana O motivo é os emissários estarem acompanhando a situação do zagueiro Léo Ortiz, que é titular da equipe do Flamengo A equipe italiana busca fazer uma proposta após as finais da Copa do Brasil que acontecem no final do mês Do mês, no final do ano, né? Acontece agora em novembro Lembrando que em janeiro a janela de transferências europeia se abre e o jogador poderá se transferir para Juventus Será que teremos mais um brasileiro indo para o exterior? E se for o Léo Ortiz que tenha muita sorte Informação vinda do craque Neto é de que Renato não fica no Grêmio em 2025 E que o Corinthians é o nome, é o time preterido Na verdade, a diretoria teria escolhido o Renato como o nome forte para o Corinthians de 2025 Lembrando que houve nesses últimos dias algumas informações de que os jogadores estariam insatisfeitos com o técnico Ramon Dias E aí o Corinthians também vive uma situação muito delicada no Campeonato Brasileiro Estando na zona de rebaixamento Então, olha, né? Será que o Renato fica? Será que o Renato vai para o Corinthians? Deixe aqui nos comentários a tua opinião, que é sempre muito importante E continuando no Corinthians A equipe, para não perder a opção de compra do goleiro Hugo Souza Terá que quitar a dívida dos R$ 500 mil em até 15 dias com o Flamengo Para resolver a situação, senão vai perder o direito de opção de compra pelo goleiro Hugo Essas são as informações de hoje E até a próxima Tchau Tchau Tchau